Você vai me deixar de pileque com esse beijo lambuzado de amor Viver desse romance um tanto virtual, na realidade um lance tridimensional Vou mergulhar nos tocantins da sua boca, fazer um clipe do cinema nacional Dar entrevista pra você a noite toda, fazendo uma expressão corporal Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque Foi um beijo de amor que eu ganhei Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque foi um beijo de amor Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque foi um beijo de amor que eu ganhei Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque foi um beijo de amor Você vai me deixar de pileque com esse beijo lambuzado de amor Vivendo esse romance um tanto virtual, na realidade um lance tridimensional Vou mergulhar nos tocantins da sua boca, fazer um clipe do cinema nacional Dar entrevista pra você a noite toda, fazendo uma expressão corporal Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque, foi um beijo de amor que eu ganhei Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque, foi um beijo de amor Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque, foi um beijo de amor que eu ganhei Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque, foi um beijo de amor Assim você me deixa doidão Você vai me deixar de pileque Com esse beijo lambuzado de amor Vivendo esse romance um tanto virtual Na realidade um lance pré-dimensional Vou mergulhar no tocante da sua boca Fazer um clipe do cinema nacional Dar entrevista pra você a noite toda Fazendo uma expressão corporal Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque Foi um beijo de amor que eu ganhei Tô de pileque, tô de pileque, tô de pileque Foi um beijo de amor Tô de pileque, tô de pileque Tô de pileque, foi um beijo de amor que eu ganhei Tô de pileque, tô de pileque Tô de pileque, foi um beijo de amor Tô de pileque, tô de pileque Tô de pileque, foi um beijo de amor que eu ganhei Tô de pileque, tô de pileque Tô de pileque, foi um beijo de amor Tô de pileque, tô de pileque